Aula do Pai 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 Bem Então vamos lá O que dá pra falar sobre esse jogo? com essa derrota, mais uma. São seis derrotas consecutivas. O pai até tentou, teve alguns lances que chegou no ataque adversário, mas normalmente não conseguiu ser no final. Eu estava conversando com o André ali agora. É meio difícil explicar o jogo de hoje, vamos dizer assim. As outras derrotas a gente tinha algum problema em relação à questão de postura que a gente sabe que faltou. Faltaram algumas coisas em relação à questão coletiva, tanto na questão individual. Hoje eu acho que a gente fez um jogo equilibrado, dentro da proposta da equipe, em termos defensivos, em termos ofensivos, a questão de criação de jogadas que a gente criou. Só que a gente não fez o gol. E já havia sido falado para os atletas, assim como eu havia falado para vocês ontem na coletiva, e vi o que o Emerson havia falado. O jogo seria definido nos detalhes, foi falado no intervalo. E no detalhe, numa falha nossa, a gente acabou tomando o gol. O Joinville acabou baixando mais a marcação ainda, a gente acabou criando algumas chances ainda, e acabou não conseguindo converter em gol. Então, assim, eu vejo que é meio que explicável e inexplicável. Pois é, Raul. Aí, o torcedor que está se perguntando, cinco jogos, cinco derrotas, e a Marquinhos chega também a próxima zona de rebaixamento, a gente está brigando com as duas equipes ali. Você vê forças ainda para tirar o Marquinhos dessa situação, para conseguir pontuar, para voltar ao trigo novamente? Eu creio que sim. A gente vê, quando a equipe joga mal, tu não vê, vamos dizer assim, tu não vê evolução na equipe, tu não vê a equipe criar, tu vê um bando, vamos dizer assim, tu acaba não vendo de repente alguma coisa em termos de evolução para a equipe. O que eu vi hoje foi uma equipe que se portou defensivamente bem, a gente correu risco em dois lances, um no primeiro tempo e o lance do gol no segundo tempo, e no final da partida, um contra-ataque que o Joinville teve, que a gente já estava botando o zagueiro dentro da área, tentando uma situação um pouco diferente. Então, assim, eu vejo que é uma equipe que se organizou, se pautou na organização, acabou criando, foi competitiva, não vejo como falta de vontade, isso em momento algum, eu posso falar isso, em momento algum eu posso criticar algum atleta em relação a alguma coisa, alguma questão de postura. Foi cobrada a postura deles em relação a algumas outras partidas, que a gente acha que eles não competiram da melhor maneira possível, e hoje eu não posso falar isso. A gente perdeu, e eu não posso dizer para os atletas, eu não posso querer achar um culpado, assim como eu não acho um herói também quando a gente vence. O Raul, o time virou bastante, como você falou, o que a organização chegou, finalizou, finalizou mal. Nervosismo, o que você vai analisar sobre a sensação do time, chegou mais para o final? Assim, a gente pode, de repente, existem vários aspectos, a gente pode botar como nervosismo, de repente, às vezes, um enquadramento de corpo, num lance ou outro. Vamos dar um exemplo. No primeiro tempo, teve uma bola do Jardel, que ele tirou, e aí a bola escapou um pouco, ele acabou pegando com a parte externa do pé, que era uma bola para trabalhar a chapada. No segundo tempo, a bola que o William girou, o Rafael Donato puxou ele. Então, assim, eu achei que foi um lance de pênalti, mas eu não vou criticar a questão de arbitragem. Mas acho que foi um lance de pênalti, o William tentou se enquadrar para finalizar, mas acabou finalizando desequilibrado, perdendo um gol, que normalmente ele não perde, mas muito pela questão do desequilíbrio. Então, assim, são detalhes que fazem a diferença, que a gente sabe, terminou o jogo, a gente perdeu, e o diferencial foi realmente a definição da jogada, o término da jogada. A gente tem que continuar trabalhando. Vamos falar que, tipo, eu vejo assim, não tem muito o que falar. A gente tem que continuar trabalhando para procurar evoluir para que a gente consiga aproveitar as oportunidades da próxima vez. Bom, a semana que eu vou com o Jornal, começou com a equipe, o negócio do setor, a equipe da equipe, a saída do entorado, agora essa derrota, o processo do torcido, a vez mais um dia, a gente se sente questionado com tudo isso? Não, assim, eu tenho certeza que a questão de, a questão da pressão da torcida, ela faz diferença. A gente sabe que são atletas mais jovens, é um elenco jovem, e isso já havia sido falado desde o início da temporada. A gente pediu um pouco de paciência, a gente sabe que é complicado essa paciência, porque o torcedor, ele é pautado na questão de paixão. Realmente, a questão de um nervosismo, a gente vê o início do jogo, os primeiros 10 minutos do jogo, se a gente for rever, a equipe rouba diversos passes. A gente até estava comentando no banco e o Evandro no começo do jogo, que os atletas estavam muito nervosos em relação à questão do ambiente. A partir do momento que eles se ambientaram com o jogo, eles começaram a se soltar e o jogo começou a fluir um pouco mais. No segundo tempo, eu acho que a gente fez um bom jogo e a gente acabou falhando e perdendo o jogo. Bom, Ramon, essa semana, quando a gente questionou você sobre o trabalho que tem sido feito e a sua permanência, você disse que você tem a convicção que o trabalho tem sido bem feito, né? E até, eu que o projeto, o projeto que o amanhã apresentou para você no início da temporada. Eu te pergunto se essa paciência do torcedor, que você até se for, que você não precisa ter, você espera da diretoria também para que esse projeto possa ser cumprido até o final? O projeto foi, que foi, vamos dizer assim, determinado, era uma situação de formatação de utilizar meninos, de fazer uma formatação de uma base por questão da Série B. A gente sabia que seria dessa maneira que a equipe viria a oscilar. Nesse momento, a gente vem numa sequência muito grande de derrotas, é complicado. só que assim, poucas pessoas sabem, mas a gente teve que fazer uma adaptação ao orçamento em relação ao início da temporada. A gente estava se pautando numa organização um pouco diferente em relação a alguns atletas, para a gente ter um suporte maior para os atletas mais jovens, e a gente acabou tendo que jogar esses atletas na arena num momento já de pressão. Num primeiro momento, eles reagiram muito bem, conseguindo vitórias, e isso deu confiança. A partir do momento que começam as derrotas e as críticas, às vezes alguns atletas não encaram da melhor maneira possível, assim como os elogios de mais também. A gente sabe que alguns atletas oscilam com a crítica e alguns atletas oscilam com o elogio. O que foi passar durante a semana em emergência do resultado de hoje? Você chegou a conversar com o presidente ou você conversou com o Monsanto? Como é que foi a sua conversa? Não, não houve uma conversa em relação a essa questão. A gente teve uma reunião que a gente tem que tem sido marcada mensalmente para que a gente faça avaliação do trabalho que está sendo desenvolvido. Desculpa. A gente teve essa reunião em relação a algumas situações para a gente pontuar aquilo que está sendo feito em termos de trabalho de dia a dia, em relação a avaliação de atleta por atleta, em relação a avaliação daquele projeto que o clube desenvolveu. A gente sabe que o futebol profissional se pauta muito em questão de resultado. Eu não vou mentir para vocês aqui, a gente sabe disso. Eu sei que vai haver uma pressão muito grande e assim, eu vou continuar trabalhando, tenho convicção daquilo que a gente está fazendo, a comissão técnica, não tenho dúvida nenhuma em relação a essa questão. A gente tem que melhorar os resultados. Se a diretoria optar por fazer alguma coisa diferente, é uma opção da direção. Eu vejo assim, se tu for olhar o nosso elenco, isso eu falei na coletiva de ontem, se tu for olhar o nosso elenco, nós temos sete jogadores experientes no elenco, realmente experientes, que são o Renan, o Renato lateral, Célio, João Felipe, Marquinhos, William, Diego Jardel, mais ou menos isso, sete, oito jogadores. A gente tem o Jardel, o Marquinhos e o João Felipe no departamento médico, o Célio que não vinha jogando por uma situação do Gabriel ter assumido a função e ter se comportado muito bem e a gente tem que ser justo, independente da idade do atleta ou da experiência do atleta, aquele atleta que está bem, ele tem que ter oportunidade. O nosso elenco é basicamente formado por muitos atletas jovens, então não tem como a gente pegar e dizer não, a gente não vai trabalhar mais com jovens e agora vamos trabalhar com jogador experiente. Foi pautado nisso, a gente sabia e isso foi feito dentro do planejamento, foi feito um corte dentro do planejamento pela questão de orçamento, a gente, cerca de quatro cinco atletas que eram para ter vindo, a gente acabou tendo que fazer esse corte nesse orçamento e teve que se reorganizar dentro disso e jogar esses atletas dentro da arena para ver como eles iriam responder. Se a diretoria achar por bem trazer reforços nesse momento para que a gente ganhe em termos de experiência, eu acho interessante, mas de repente a gente vai ter que ter uma visão um pouco melhor para não acabar botando o planejamento da temporada a perder. Rômulo no Yuri e o Lucas no Judson. Tirando juntos, quando o Judson saiu, uma parte da torcida pariu a tua operação. Eu queria que você explicasse com as mudanças o que continuar o William e no final do jogo até ele deu uma declaração dizendo que a cobrança tinha que ser pôr em cima dele e que você poderia ver isso? Eu vejo assim, primeiro vamos, assim, questão da troca do Yuri pelo Rômulo, o Yuri estava cansado, o Yuri cansou, perdeu força, a gente precisava de um jogador de força novamente para que a gente conseguisse ter o equilíbrio em relação à questão defesa e ataque. Então a primeira alteração em cima do Rômulo foi isso. Logo que a gente ia fazer a alteração, a gente acabou tomando o gol no lance anterior à alteração. Então eu falei para o Evandro que tinha 20 minutos, acho que era 19 para 20 minutos, comentei com o Evandro que eu faria uma alteração para abrir um pouco mais o time. O Braga vinha muito bem no jogo, assim como o Júdson também, mas o Júdson faz uma função mais defensiva e o Braga dá um jogo mais, vamos dizer assim, um jogo mais ofensivo. Então a ideia foi o quê? Tirar o volante mais defensivo, botar o Braga para fazer a circulação de bola, fazer a saída de bola e ele acabou fazendo muito bem. Trazer o Caio para fazer um suporte junto com o Braga e com o Jardel por dentro e abrir dois atacantes com força e velocidade pelos lados para a gente fazer uma dobra com a aproximação do Meia e criar. Se a gente for ver, dentro disso, a gente teve algumas jogadas pelo lado esquerdo, que foram triangulações entre o Vitor Costa, o Romulo e o Diego Jardel, que o Jardel acabou saindo na cara do gol uma das bolas e pelo lado direito teve uma ou duas bolas interessantes que o Lucas Fernandes saiu na frente do gol. Então, em relação a questões das alterações, eu estou seguro daquilo que foi feito. Em relação à última alteração, o Jardel desgastou, estava cansado e a gente procurou colocar um jogador com uma característica parecida com ele, que era o Chapecão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.